Galera, momento histórico que vocês acabaram de presenciar Vocês viram aqui na tela, em tempo real O Plexeraf Finalizar, confirmar que o programa dele pra Mac Tá funcionando Ele acabou de me falar Quero colocar o link do seu canal como crédito Por assistência no próximo post Posso? Eu agradeci, falei que seria ótimo E passei ali o link do meu canal pra ele Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Yemini Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis E hoje é um dia muito especial Eu não tenho nada aqui pra mostrar exatamente A não ser essa tela que vocês estão vendo aqui agora E quem tá controlando esse meu computador É o Black Seraph É aquele desenvolvedor que faz lineage Pra vários consoles portáteis E ele pediu acesso pra ter acesso aqui ao meu computador Por exemplo, agora ele mandou um arquivo novo Ele quer que eu baixe esse arquivo e coloque lá dentro Eu vou baixar esse arquivinho que ele pediu pra eu baixar Acabou de baixar Deixa eu voltar aqui pro download E ele quer que eu substitua esse Pronto Queria que eu substitui esse arquivo Eu criei meio que esse painelzinho pra ele Coloquei ele ali no chat no canto esquerdo Pra eu poder fazer download dos arquivos que ele vai enviando Tem duas barrinhas de terminal ali no canto direito Que ele vai usando pra instalar coisas no meu Mac E controlar aqui o X18S Que já tá ligadinho Ele já conseguiu fazer o update A gente já tá algumas horas aqui nisso Conseguiu fazer funcionar Já fez update aqui em tudo Ele só tá agora afinando a ferramenta Pra todo mundo poder usar Muito, muito em breve Independente se você tem Mac Linux Windows Qualquer computador Você vai ser capaz de instalar o Lineage no seu X18S E isso é muito, muito maneiro E me deixa muito, muito feliz Porque eu passei meses Querendo instalar Lineage Aqui no meu... Opa O que eu tava falando mesmo? Ah, lembrei agora Porque eu passei Eu passei meses Tentando instalar Lineage Aqui nesse console Mas precisa de um Windows E usa uma ferramenta de Flash Tool E eu nunca consegui E agora Black Seraph Essa equipe de uma pessoa só Que monta custom firmers Pra alguns consoles portáteis Android Eu tava falando com ele hoje Ele me falou que ele escolheu o X18S Por alguns motivos Os motivos Basicamente ele foram Que era um console barato o suficiente E também feito pela Polkiri Que não é famosa Por fazer coisas de boa qualidade Só que muitos dos problemas da Polkiri Às vezes a gente consegue consertar Com software E essa foi a ideia dele Então eu acho que vai ser esse O console em que eu vou focar Porque talvez muita gente vá comprar Porque ele é barato E ao mesmo tempo Muita gente vai precisar Porque a equipe da Polkiri Não é a das mais caprichosas Que vão fazer tudo direitinho Foi por isso que ele escolheu o X18S Mas ele tem Lineage também Ele pediu pra eu puxar ali um outro arquivinho agora Ele já tá fazendo vários Já passou muito arquivo Mas ele já fez Lineage pro GPD Com certeza ele vai Deve Quer dizer Com certeza não Provavelmente ele deve fazer Lineage Pros outros GPDs Que tão lançando agora também E quem sabe Até pra outros consoles Como o Retroid Pocket 2+, Que vai ser 99 dólares Muita gente também deve comprar Deve entrar talvez Nessa categoria que interesse a ele O cara tá mexendo no meu computador Ele é um fantasma Ó Desligou o meu console sozinho O cara de lá desligou Porque ele vai fazer o update aqui Deve começar o update agora Vai acender aqui uma tela Que a tela é preta Não vai mostrar tanto Mas acredite em mim Tem uma telinha ali agora E tá na mão dele, mano Tá na mão dele Ó, ele parece feliz There we go Agora a gente tá conseguindo E só pra vocês saberem, cara Esse vídeo aqui ele é bem aleatório Só porque eu acho que é um momento histórico Pra mim Eu adoro poder ajudar A comunidade Retro Gamer De todas as formas possíveis Poder tá aqui com o Black Seraph Um desenvolvedor tão importante Tão, sabe, que sabe O que faz E faz tão bem Ele nunca teve um Mac E ele tá dentro do meu Mac Criando o programa agora E tá funcionando E ele nunca teve um Mac Pra você ter ideia Da loucura que esse cara é If all goes well We're good now Então Parece que ele tá terminando Vai ser aqui um dos últimos passos Deixa eu responder aqui ele Ele me falou aqui que ele só tá Que parece que tá tudo certo Ele finalizou Que o app Foi uma questão de, sei lá Duas, três horas O cara já pensou em tudo Tá fazendo várias coisas acontecerem ali Parece que ele só tá checando Se essa passagem final Ela vai funcionar E se ela funcionar Ele vai fazer Um pacotão E colocar ali Um beta número 3 Pra galera testar E aí ele vai ter Todas as grandes bases De computador Já cobertas A gente vai poder instalar o Lineage Independente de estar no Linux No Mac Ou no Windows Como eu falei pra vocês No início do vídeo Ele repetiu aqui Minhas palavras A gente não tinha falado disso ainda Mas é porque é muito importante Porque todo mundo sempre tem Algum desses três tipos de computador Quem sabe até no futuro Aí eu acho difícil Mas quem sabe no futuro Ele não ensina a fazer aí Um flash Com um Android Eu acho difícil Mas não acho que seja impossível Porque eu descobri ontem Que existe um programa Chamado EtchDroid Uma coisa assim Que você consegue instalar O 3.5 com a Alexa Que você consegue fazer A mesma coisa que o Balena Etcher faz Só que dentro de um Android E isso, pô Já abre muitas, muitas possibilidades Olha, eu acho que tá aparecendo Um negócio escrito aqui Eu acho que acabou, hein Eu acho que aquele maledeto Conseguiu, cara Deixa eu ver Deve aparecer aqui na minha tela Já já O símbolo do Aí Líneas Yahoo Tá aqui Talvez vocês não vejam Que é bem escurinho É preto com um tracinho azul Mas ele está aqui Maneiríssimo Maneiríssimo Ligou Ou seja Ele fez o update E não formatou Pronto Parece que está tudo pronto Esqueci onde que eu parei De falar aqui com vocês Porque eu estou aqui Falando aqui com ele também Mas parece que a nossa sessão Do Team Viewer terminou Ele que deve ter fechado O console já está aqui Em perfeito estado Galera, é um momento histórico Que vocês acabaram de presenciar Vocês viram aqui na tela Em tempo real O Black Seraph Conseguindo Finalizar Confirmar Que o programa dele Para a Mac Está funcionando Ele acabou de me falar Aqui no Está até aqui na tela Quero colocar o link Do seu canal Como crédito Por assistência No próximo post Posso? Eu agradeci Falei que seria ótimo E passei ali O link do meu canal Para ele Youtube.com Barra Victoria Mini E ele falou que ele vai Certificar de colocar ali Então mano Se você tem um X18S Ou se você tem um GPD Já tem o Lineage Para o seu console Mano, dá lá uma olhada Eu vou deixar o link Do Patreon dele aqui embaixo São 10 dólares por mês Mas o cara É uma equipe De uma pessoa só E ele faz Muita, muita coisa Acontecer aqui para a gente Estou muito feliz De ter feito parte Dessa história Ele falou aqui Que ele já terminou Então o TeamViewer Não precisa mais Do acesso ao meu computador Ele já fez tudo Que ele precisava Vou fechar Todos esses terminais E abas Que ele deixou aberto Enquanto ele fazia Essa bagunça Mas mano Ele conseguiu Várias vezes Ligar e desligar Até vários acessos Cara doido mano Que cara doido Ele é um desses Prisionários Que mano Existem Um em um milhão Porque Pô, eu estou aqui Na comunidade retro gamer É um tempinho considerável Não vou falar Que eu estou há muito tempo Mas pô, eu estou Ativaço aqui O cara é simplesmente Um monstro E ele já está avisando Pronto, já acabamos tudo Fiquem aí de olho Para o beta número 3 Que já vai ter O Redmi atualizado Com o instalador Para Mac Insane Rapaz Black Seraph Muito, muito obrigado Se você Quer Lineage No seu console E ele tem Lineage Tem que ver antes Tem suporte para Lineage Por exemplo um X18S Tem algum DGPD aí Que tem Vai ali no Patreon Link dele daqui embaixo 10 doleta Eu sei que parece muito Mas mano É outro console Que você vai ter E tem muito update Para vir ainda Provavelmente os updates Depois vão virar Para o Wi-Fi E coisa assim Mas só de ter para Mac Só de conectar no USB E já fazer Já está lindo Lindo, lindo, lindo Galera Esse é só um update Rápido que eu queria fazer Só para registrar Esse momento histórico Porque eu estou muito Muito, muito, muito feliz Eu fico feliz De poder fazer parte Da comunidade Retro Gamer Dessa forma Porque cara Eu estou aqui Trancado em casa Com uma câmera Com um microfone E estou estudando E passando aqui Conteúdo para vocês E eu estudo E vou configurando meus consoles E ensino vocês a configurar E fica essa troca louca Com a comunidade E pô Nesse último mês Várias coisas aconteceram Sabe Eu comecei a fazer Live collab Com o Oasis Digital O canal do Retro Game Corps Fez um shoutout Aqui do meu canal O Thor Que é dono De um dos maiores Discords gringos De consoles portáteis Falou que viu meu shoutout Ele quer me chamar Para um podcast gringo Para participar Ele me ensinou No cargo youtuber Dentro da comunidade dele Do lado do Takiudon Do lado do Retro Game Corps Do lado de uma galera Pesada que está lá dentro Do lado também do Black Seraph Que está como desenvolvedor Está com o cargo De desenvolvedor lá dentro O Mano Jobs Falou aqui do canal Já tem outros canais aí O TV Dorian Teve o Senhor Linguíça Vários canais Que vêm trocar ideia Há uns meses O Izinobre trocou ideia Cara E eu estou fazendo Só arte Mais ou menos É meio Parece presunçoso Falar Eu sou artista É que eu sou artista Na verdade Mas o que eu estou fazendo Aqui mano É só ligar a câmera E tentar fazer acontecer Muito obrigado Por vocês me ajudarem Tanto assim E assistirem E compartilharem Eu tenho muito Muito membro também Eu nunca esperava Que fosse ser tanto membro E o nome dos membros Aparece no final De todos os vídeos Aqui no canal tem vídeo Todo dia Às vezes mais de um vídeo Por dia Porque às vezes são updates Que nem esse aqui Que é muito importante Pra mim Queria deixar registrado aqui Galera Espero que vocês curtam Aqui os conteúdos E tem muito vídeo bom Aí em breve Ensinando a configurar O X18S Agora da forma 100% Dig Do início ao fim Todos os emuladores Do início ao fim Pode ficar tranquilo Que agora a gente vai fazer Uma cobertura completa Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor E mini como sempre Eu volto No instante Tchau 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 Tchau